Boa tarde, nós dois estamos aqui para vos pedirmos para imaginarem algo que poderia ser real. E é com isso que eu vos deixo. Venham ver minha vizinha. Olá, sejam bem-vindos à culinária. Se não têm ingredientes, vão comprar. Em seguida, para os primeiros utensílios, vamos precisar de um pote, a seguir uma colher e em seguida um frasquinho. Para esta receita, vão precisar de lulas, arroz, açúcar mascavado, seis ovos, que quanto a ara, porque se tiver a gema, uma pessoa não come, que é muito fitness, virada para os vegetarianos, veganismos, sem lactose, porque uma pessoa... Os ingredientes. Não há ingredientes. Não há ingredientes. Não há ingredientes. Não há dinheiro para comprar. Não me deste dinheiro. Não me pagas a renda há dois meses. Estes aqui são os ingredientes. Isso viremos para o fim do mundo está a dar. Não temos dinheiro para comprar. Não temos dinheiro para comprar. Ahhhh, deixem uma joinha lá e comentem. E não se esqueçam de patear. Não é senhora, não é senhora, eu não tenho medo, eu leitei, eu não me sinto! É isso, é isso, é isso, só tens de passar, é isso, é isso, não tem nada, eu já sabia que não tinha nada. Estás a ver? Estás a ver? Andas a acusar comigo e depois é assim, a conta, vamos embora. Estás a ver? Mas o que é isso? Estás a acusar comigo mesmo à minha frente? Tu és meu namorado, manda-se eu ir lá para as minhas avenidas. Estás a passar? Não, estou a passar. Eu me ia, eu não sou dele. Mas ela explica, explica, explica para mim. Não, explica, olha só para mim. Mas o que é isso? Olha só por causa dessa, leva-se tudo. Olá, boa noite. Bem-vindo aos anúncios da madrugada. Devia. Vemos apresentar-lhe um produto revolucionário. O passa bem. Bateu com a cabeça no chão porque o seu marido o bateu. Passa bem. O seu marido já não dá no duro. Faz o mesmo trabalho e olha que não se cansa tão rápido. E vocês perguntam a mim. Ah, mas dá para tudo mesmo? Sim, até para passar rápido. Ligue 760-100-320. É, é, é. Não, não, não. Eu espero. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na 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 naak, na, na 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 la na. Obrigado. 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 Que ia ficar melhor quando chegássemos ao fim. E agora vais dizer a toda a gente que a culpa é minha E que é em mim que mora a razão do teu desgosto. Só sei o tanto que eu já chorei sozinha Se queres dar o meu nome a tua reiva. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu resisti à despedida, tu não o vês. Eu sigo de cabeça erguida, tu não vês, não. O grito da tua raiva não me acorda. E se não sentiste vou romper a cor. Eu não me importo. 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 Eu vou oribilidad.